A infidelidade conjugal é considerada a violação mais grave dos deveres conjugais. O adultério é uma ofensa grave contra o cônjuge e um pecado contra Deus. É um ataque direto à santidade do casamento. Provérbios 5 nos adverte sobre os perigos da infidelidade conjugal e apresenta o plano de Deus para o casamento. Em primeiro lugar, o versículo 3 apresenta o encanto da mulher imoral. Porque os lábios da mulher estranha destilam mel e seu paladar é mais macio que o óleo. O mel representa algo doce e o óleo algo agradável. É assim que as tentações da imoralidade são representadas. Existem perigos que parecem agradáveis, mas no final são venenos mortais. Em segundo lugar, os versículos 4 a 7 apresentam o perigo dessa imoralidade. Diz que o seu fim é amargoso como absinto, agudo como uma espada de dois gumes. Seus pés descem até a morte. É uma mudança de mel para o absinto, da suavidade do azeite para o fio da espada, do caminho da vida para o caminho da morte. Isso nos diz que a infidelidade no final só traz dor, desgraça, destruição. Terceiro, Salomão nos aconselha. Afaste-se dela. Não se aproxime da porta da sua casa. Como diz uma frase bem conhecida, há batalhas que se ganham fugindo e não enfrentando. A melhor defesa nesta situação é a distância. Quanto mais tempo alguém permanece na presença do mal, da tentação, maior se torna o perigo. Provérbios nos fala sobre o plano de Deus para o casamento nos versículos 15 ao 19. Diz, beba a água da sua cisterna e as correntes do seu poço. Seja abençoada a sua fonte e alegre-se com a esposa da sua juventude. A provisão de Deus para as necessidades afetivas é encontrada no leito conjugal. Alegre-se com a esposa da sua amnocidade. Essa é uma frase que alude ao plano de Deus para o casamento. Deus abençoa uma união caracterizada por confiança, fidelidade e amor duradouro. O verdadeiro casamento é um presente de Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também enfatizou a santidade do casamento, comparando o relacionamento de um homem e uma mulher no casamento ao relacionamento de Cristo com a sua igreja. Isso está em Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23. Esta ilustração mostra como um homem deve ser devotado à sua amada esposa, assim como Cristo foi à sua amada igreja. Os cônjuges, ambos, devem amar e respeitar um ao outro. No dia de hoje, considere o valor do casamento adequadamente. Ore para que o Senhor faça do seu lar um pequeno paraíso aqui na terra. Bom, que Deus abençoe você e que no dia de hoje você possa experimentar o seu cuidado e a sua proteção. Um abraço.